Música Bom dia pessoal Estamos começando hoje Nosso primeiro dia aqui em Campos do Jordão E a gente deu sorte gente Que está sol Não está chovendo Eu vou filmar as meninas e elas vão contar o que a gente vai fazer hoje Espera aí que a Sofia está super ansiosa E aí Sofia? Gente, agora ele vai tomar o café Então ele vai dar o que eu amo E depois a gente vai na casa do coelho Gente, agora eu fui subir aqui pra você e já aconteceu Olha gente Que look bonito e Sofia Então vamos Então Então cadê a velha? E você? Então já vamos mostrar essa rotina todinha Pro pessoal hoje E não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal Então vamos lá gente, eu acho que o café da manhã é aqui Vamos lá papai, mostrou o café da manhã pro pessoal Eu acho que acabou de começar Gente, olha aqui a adega do hotel Olha que bonito E agora aqui O hotel do estilo que come nós E aqui a gente está chegando no café da manhã Bom dia 4.314 Vamos Sofia Olha gente A gente já começa o café da manhã Sofia aqui ó Com espumante Porque eu não me gosto Olha Bom dia Tem as frutinhas Olha Olha A gente está colocando ainda Sofia Isso aqui é mel Sofia Uma colmeia de mel Eu acho que não Gente, eles ainda estão colocando café O que é isso Sofia? O que é? Olha um bolinho de chocolate Eu acho Estão colocando os pãezinhos Então vamos lá sentar numa mesa Pessoal Só tem mesa Muito grande É iogurte A gente veio tomar o nosso E aí Sofia O que você pegou? A Sofia já comeu Olha a gente um iogurte Assim que ela pegou Um bolinho Agora ela está comendo Pãozinho de queijo Com cream cheese E o que você quer saber Sofia? Com aqui A galera está com a separação dela Mas ela está lá agora Olha E aí Bela Cadê? O que você pegou aqui? Olha Olha gente Agora chegou a segunda parte Do café da Sofia O que é isso? A Sofia está tomando com ela Olha Gente Sofia Isso aí é lá da França Sabia? Mas também vamos pegar só o queijo Pessoal Olha E você Bela? Ela está Queijo quente Com ovinho mexido Vamos aqui no amelete E daqui a gente vai pra onde Sofia? Não é papai Nossa Olha o papai gente E daqui você vai pra onde Sofia? Filho Vamos lá Vamos descobrir Pra vamos descobrir se essa casa do coelho existe de verdade Vamos perguntar pro moço Sofia Como é que eu vou nessa casa de coelho Sofia? Só tem planta Eu tenho que passar por debaixo das plantas gente Olha gente Olha gente É tipo uma floresta Que a gente está na casa da casa do coelho da Sofia Olha gente Aqui um pouquinho do nosso hotel A gente já mostrou o café da manhã A gente mostrou o nosso quarto Aí aqui olha Tem um playground Cadê? Vamos lá ver Sofia já Já foi pro balanço dela Olha Sofia O tamanho do pula-pula lá Mãe olha aqui Olha aqui Olha aqui É Olha 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 lá gente Que lindo Casa O que essa filha? Olha Não Você está dando de três A Bela Você sabe que teríamos quatro folhas É muita sorte Se encontrar um Vários trevos aqui Gente Agora olha ali Que coisa mais bonitinha Gente Olha Casa Dois coelhos Essa filha Ô gente Mamãe o vídeo não vai acabar Até eu pegar os coelhos na mão né? Não Ela quer mostrar gente Os coelhinhos Vamos ali ver a casa dos coelhinhos Mãe Dez horas Você vai continuar gravando né? Vou Vai ser um vlog gente Da nossa manhã Então vamos lá Ver as coelhinhas Mas gente Como o coelhinho não está aberto Lá para eu não poder pegar Só para ver agora Eu vou Eu vou Meu Deus Aí a gente vai Lá no parque Lá da Mônica E lá ver as arvorecinhas Olha A gente aqui Ooooooooh Tem aqui de baixo Tem aqui de baixo Também Sofia Aqui Esse coelho aqui O coelhinho está excluído Eles descem Eles descem Sossô Mas tem um pequenininho Tem um pequenininho Gente é cheio de buraco Aqui Olha lá Só está o grandão Gente agora a gente saiu do hotel Estamos aqui andando pelas ruas A gente já postou vários shorts A mamãe dançando É a gente já tem até Entrem na dança pessoal E agora A gente está indo na Praça Pinho Que é a praça Que tem As árvores de Natal Enfeitadas Aqui de uma cachorra Então já mostramos para vocês Olha aí Sofia Olha lá O que você tanto queria ver Olha gente Todas as árvores de Natal Da cidade Gente vocês sabiam Que isso aqui é um concurso De árvores de Natal É E aí a melhor árvore de Natal Ganha dois mil reais Sabia? Ainda tem árvore Que não está pronta Acho que ela aqui é melhor Olha Quero ver se vocês vão achar A árvore de Natal Do nosso hotel Porque o moço falou Que tem árvore de Natal Do hotel aqui Vamos procurar Cara a empresa faz a sua E aqui a melhor árvore de Natal Ganha dois mil reais Gente Olha Algumas árvores de Natal Estão fechadas Que acho que é por causa da chuva Para não estragar Porque acho que o concurso É só mais tarde Olha gente Deve ser da crocs essa Né Sofia Muita árvore de Natal Gente Achamos Olha aqui gente Do nosso hotel Olha Tá bonita Espera Eu quero saber Qual que vocês acharam Mais bonita Gente E aí Sofia Já fui lá Nas árvores de Natal E agora? Comendo com o dia Bela sorvete no frio Sorvete azul Tão aqui com a chocolateria Olha gente Amor Eu já comi um baranguinho mesmo Tá bom Qual que você preferiu Sofia? Hein? Tudo Tudo? Tudo? Não sei se você está me desmorando Cadê? Como é que o mergulho e come? Deixa eu ver Caiu Ai mergulhou aqui Gente ó Gente ó Seguimos o nosso passeio Agora estamos no Parque Capivari Gente A gente agora Vou comprar Minha Sofia Já andou fazendo compra Eu até esqueci de chamar pro pessoal É uma sacola de cada uma Gente Vamos dar uma olhadinha ali Que eu acho bem que tem um carrossel Sofia Vamos lá ver E depois ele vai nos planos Sai para aquela piscina Sofia quer ver coelho Olha gente Aqui ó Tem o carrossel Olha Aqui tem show Ali tem aquele negócio De ficar ó Pulando Papai falou que tem um pedalinho Ó I love Campo de Jordão Sofia Arroba love Olha Vamos ver ali o pedalinho Carrossel Ninguém mais quer ir Porque agora elas são meninas grandes Né? Eu quero ir ali E aqui é o pedalinho E tem um tal de um trenó aqui Pessoal Olha o pedalinho Ah Aquelas bolas Sofia A gente foi lá em Taipava Waterball Olha gente Chegou a hora que a Sofia queria E a Sofia Estão tudo aqui Ó Ó Vem ali Não Olha o moço tá lavando Aí ele botou eles aqui pra baixo Pra poder lavar Aí botou comidinha Por isso que eles estão aí Ó Tá comendo? Tá comendo? Ele não morre não né? Não sei Ele não morre não Não Mano É isso Sofia Olha o moço tá lavando o hotel Vai dar pra eles Vou botar na sua mão Ele vai pegar na tua mão hein Vou botar no chão Vai lá no chão Gente Explorando o hotel ó Aqui tem outra piscina Mas tá chovendo A Sofia também falou que a piscina não tá quente Mas olha aqui ó Bem bonitinho né? Aqui pessoal Agora a gente Resolvou ficar aqui na piscina Nessa paz Olha isso gente Ó Sofia tá ali ó Com o frio Começando a jubiscar Mas então hoje foi isso né gente? Ó de noite a gente vai no restaurante Vamos filmar pro pessoal? Um restaurante que tem macarrão no queijo Quem quer ver? Então quem quiser ver Se segue aí E acompanha nossos próximos vídeos Tchau gente Tchau gente